E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez e hoje eu vou jogar aqui uma partida analisada patrocinada pela Inoar Cosmetics e a DCG Seguros vai começar a partida, valeu demais reabertura, nunca erro bom, vamos que vamos 10 minutinhos entrei numa das contas antigas aqui que era a principal da série a Checkmate Inoar e muito bem né acho que tem que ver o rating certinho e tal 10 minutinhos, 1778 temos brancas vou jogar uma inglesa o D5 esse D5 aí eu capturei, ganhei o tempo na dama agora eu peguei o centro desenvolvi aqui minhas peças com esse bispo em D3 já mirando um possível uma possível ameaça e agora eu vou jogar um H4 aí pra causar né também fez um lance aí A6 pra jogar B5 jogar um A4 então é a ideia do H4 claro né mas é impossível depois eu vou mostrar na análise presente de grego agora eu estou tentando dominar a casa D6 e depois de bispo G5 trocando esse bispo é possível então entregou esse cavalo aqui muito bem deixa eu só mostrar pra vocês o que eu tinha em mente aqui se jogasse o Rock né eu jogaria com E5 cavalo D5 e agora bispo captura H7 esse aqui é o famoso presente de grego né e depois você dá mate tudo bem jogar uma nova partida aqui jogar Siciliana Dragão só que eu recebi aqui uma Lapin né eu gosto de jogar cavalo F6 nessa posição contra Lapin jogou com bispo D3 fazer um fianchetto aqui tem várias opções de fato ideias, lances né fez um plano pra jogar com D4 evitou aqui o cavalo B4 esse cara aqui sabe jogar vou jogar um E5 chutado e agora eu consigo jogar D5 e eu estou ocupando aqui o Senso né gritando D4 gostando bastante dessa posição né tem o espaço, desenvolvimento e agora meu adversário jogo D3 por R8 jogar um H6 que aí eu evito o cavalo G5 quando eu jogo a bispo E6 e agora ele deixou algumas casas aí que eu posso ocupar esse, 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 esse ou o cavalo F4 mesmo eu abro a diagonal desse bispo agora que ele jogou C4 acho que o melhor lance é cavalo C7 vou tentar esse bispo esse cavalo F4 com a ideia de abrir o bispo vamos ver o que que o que que rola aqui né desenvolveu o cavalo G5 controlei cavalo D5 por um lance está controlado lá que B2 também o bispo está batendo na diagonal e agora eu joguei G5 joguei um pouco rápido olha só aqui tinha uma cravada né ah não, ele trocava as torres bispo ponto troca as torres e depois ele ganhava né porque a dama saia da cravada jogou o bispo A4 bateu aqui na minha torre fazer o simples né tirar a torre atacada muito bem brancas estão pensando jogou cavalo E4 bateu no peãozinho desenvolver a dama desenvolver a dama desenvolver a dama sei lá né tem espaço para a torre incomodar um pouco também pensando trazer a torre para o jogo desenvolver tudo né o cavalo ficou mal né também mais ou menos pouco sofrido ainda tem um tema aqui de F3 aqui 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 vários temas várias coisas rolando na posição ele precisando aqui resolver ver o que que ele faz aqui agora A4 tacou meu peãozinho e agora tem que defender ou não o que ele faz tá aqui o cavalo um pouco rápido para descer depois que eu expusei o cavalo definir o peão de G5 pensando aí o Gajaca colombiano Gajaca de 1948 esse cavalo aqui ficou mal né simplesmente tirar essa torre esse bispo passar essa torre legal hein tem um espaço ali no futuro para um bispo passa uma torre passa outra torre um bispo D4 é vencedor né fica de olho aí como é que eu vou encaixar esse arremate né tá bem legal a posição bastante pressão vamos lá né eu troco passo o bispo lá para D4 agora eu faço vou fazer um lance aqui né tipo esse mesmo só tirar o bispo aí de boa né e a ideia aqui se você quiser calcular tá chegando tá chegando mate aí na posição ele abandonou deixa eu ver deixa eu ver se consigo dizendo que eu fiz 87% aqui nessa partida achei que bom não cometeu nenhum erro porque que tá dizendo né as vezes eu me acho que é normal né tudo tranquilo não gostou do torre E8 viagem né esse cavalo F4 foi chutado mesmo barrinha gosta das pretas cavalão em D4 mas foi chutado mesmo é muitos lances ali que acho que não tem necessidade de gostar ou desgostar né e ele deu como brilhante esse lance a ideia era quando ele capturasse torre captura H2 check e dama H6 mate né podia jogar o que aqui um G3 né e aí eu ia tomar o G4 chegou né galera queria agradecer a todo mundo que tá assistindo tamo junto e valeu demais